E aí gente, tudo bom? O vídeo de hoje é uma resenha de um produtinho maravilhoso que eu descobri Se você quer saber mais, é só continuar assistindo o vídeo Como cuidar do seu cabelo agora nessa época do ano que tá tão quente, gente, mas tá um calor Eu não sei aí na sua cidade, mas aqui em Belo Horizonte tá um forninho Parece que a gente tá dentro de uma panela, sei lá, de alguma coisa assim Tá muito quente, o sol tá castigando E pra isso a gente tem que ter certos cuidados com os cabelos, né? Porque haja cabelo que aguente esse sol castigando Uma dica que eu dou que é usar produtos específicos pra essa época do ano Produtos que tem proteção solar, que vão criar uma barreira E a dica é essa linha aqui da Unsol, da Ienza Que vem shampoo, condicionador e um protetor pro seu cabelo Eu testei, né? Já venho testando há algumas semanas E a linha é maravilhosa, gente A linha ela é vegana, da Ienza Eu achei isso muito bacana Eu nunca tinha usado produtos que são veganos Shampoo, condicionador e protetor Eles são livres de sal, sulfato, parabenos, petrolatos e silicone São de óleo de coco Então tem um cheirinho de coco, gente Delicioso, sério Nossa, você lava o cabelo e fica depois assim, ó Ai meu Deus, fica um cheiro muito bom Mas enfim Não é só o cheiro que é bom Mas ele é muito... a linha é muito completa Olha, o shampoo, ele hidrata e nutre os fios com óleo de coco Repara e protege os fios dos danos do sol com filtro solar Gente, o shampoo tem filtro solar Limpa o cabelo e o couro cabeludo Removendo os resíduos de cloro e sal sem agredir os fios Que vai retirar os resíduos do sal, do cloro E também vai hidratar, vai criar uma camada protetora Pra proteger do sol e ir hidratando os fios ao mesmo tempo O condicionador, ele hidrata e nutre os fios, né E também com óleo de coco Repara e protege os fios dos danos do sol com o filtro solar Sela e mantém as cutículas fechadas Evitando o ressecamento por conta do sol, cloro e sal Olha só que bacana, gente E o protetor, por fim, ele protege dos raios solares Finaliza com brilho e maciez Fios desembaraçados e sem frizz Ele é termoprotetor e é sem inchado Uma coisa que eu achei bacana é que o shampoo é bem levinho Ele é transparente Então você passa, você não sente que tá, sei lá, saindo do seu couro cabeludo Tem uns shampoos que são muito fortes Esse não, ele é bem leve e limpa o cabelo bem O condicionador, ele é bem condicionante Quando eu terminei de passar ele Eu fui desembaraçar o cabelo Desembaraçou super fácil Antes mesmo de passar o protetor O protetor, né, ele ajuda ainda a desembaraçar mais Ele não é pra cachos Nem pra ondas Mas ele deu uma definição boa no meu cabelo Eu amassei bem Ele ajudou a dar uma definição Ele não pesa Isso que é bem importante Porque o meu cabelo é bem fino Então qualquer creme que eu passe Ele fica pesado Esse aqui, ele não pesou os fios Eu achei isso incrível É uma dica, né, pra você usar ele durante a praia Você nem precisa, às vezes, levar esses dois Depois que você chegar em casa Você vai e usa Mas durante, né, na hora que você tá entrando na água Passa o protetor antes e depois Pra criar essa camada protetora pros seus fios E pra hidratar ao mesmo tempo Eu achei muito bacana a linha Eu gostei de usar Vou continuar usando Eu nunca tinha usado nada que fosse protetor, né, solar Não vi essa importância antes, né Agora que eu parei Falei, não, gente, é importante proteger o cabelo Então eu tô gostando bastante da linha Recomendo E é isso, gente Essas foram as dicas Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que vocês estejam curtindo bastante o verão Curtem, né, com cuidado Sempre passando protetor solar Passando aí, ó, o protetor também no cabelo Cabelo também é importante, gente E é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, cliquem em gostei Se inscrevam no canal se ainda não é inscrito Compartilhem com seus amigos Um beijo E até o próximo vídeo